Os habitantes de Jiparaná, município do interior de Rondônia, receberam um reforço no Sistema Único de Saúde. O ministro Marcelo Queiroga inaugurou a primeira unidade de pronto atendimento 24 horas da cidade. O governo investiu R$ 1,5 milhão para ampliar os atendimentos de urgência e emergência da região. A nova UPA vai oferecer vários exames e leitos de observação. A ideia é concentrar ali os casos de complexidade intermediária e encaminhar os mais graves para hospitais especializados.